Dieguita Rojo, uma filha direta do Dom Diego Bás, nascida em maio de 2008, parceria entre Aras Integral e Aras Taquari, ela que chega para o leilão realmente para brilhantar, para engrandecer essa edição do nosso Criação e Paixão e que deixa toda uma base já de produtos, tanto no Aras Integral como em Sergipe, lá no nosso amigo Henrique Menezes.